Olá, meus amores! Eu quero mostrar para você mais essa arte que foi feita pelo ateliê Ana Oliveira. Aqui nós temos três palavras, né? Espaço Joana Dark, toda em EVA com glitter. E esse EVA com glitter, ele é um EVA com glitter adesivo. Atrás ele vem com a cola e assim já efetuamos a cola diretamente no EVA preto. Para então estar fazendo o recorte em volta. Antes de efetuar o corte do EVA com glitter, nós fizemos toda a marcação de cada letra, pois as letras foram cortadas individuais, uma a uma, cortada individual e assim feita a colagem sobre o EVA preto. E o corte em volta de todas essas letras eu fiz com essa tesoura mais larga. É uma tesoura que eu reservo apenas para o corte de EVA e fiz todo o corte em volta de todas as letras. E para esses detalhes aqui do EVA com glitter e do EVA preto, eu utilizei a tesoura, essa tesoura pequena, que eu chamo de tesoura de precisão, para facilitar o corte desses detalhes, dessas curvinhas, né? Que é mais complicada, tá certo? E assim eu utilizo e faço todo esse processo. E esse aqui é o resultado de mais uma peça feita com muito amor, com muito carinho. E como você vê, ela tem bastante detalhe. No final desse vídeo eu estarei mostrando para você o resultado dessas letras, desse letreiro na parede da cliente. E eu espero que lá dê para eu gravar várias coisas, né? E mostrar para você como eu faço a aplicação dessa peça na parede, tá bom? Espero que você fique ligado aqui no vídeo. E vamos lá, vamos ver essa peça linda, maravilhosa na parede da cliente e o resultado final de todo esse trabalho, ok? Oi meus amores, tudo bem com vocês? E hoje, como eu prometi para vocês, eu vou estar mostrando o letreiro que eu fiz, Espaços Joana Dark. Eu estou aqui no espaço da minha amiga Joana, ela está ali, ó. Oi gente! E nós iremos, eu irei mostrar para vocês como ficou o resultado da peça. Eu não gravei fazendo a colagem, porque é uma colagem simples. Se você ainda não viu, eu tenho aqui no canal alguns letreiros que eu colei, mostrando como colar, que é bem básico. E eu agora vou mostrar para você o resultado final na parede da Joana Dark, do Espaço Joana Dark, tá bom? E esse é o resultado final. Olha como ficou chique. E o espaço dela é muito fofo, gente. Muito mimoso. Se você ainda não conhece, vem aqui conhecer. Eu vou estar deixando o endereço do Espaço Joana Dark, para você conhecer. E o trabalho dela é um trabalho de qualidade, é um trabalho que você vai se apaixonar quando você vir. Vou deixar o Instagram dela aqui também linkado no vídeo. Venha aproveitar esse espaço, venha visualizar o nosso trabalho do Ateliê Ana Oliveira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijão e tchau, tchau! 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 E aqui com mais detalhes, topo de bolo para a primeira comunhão. Tchau! Já está pronto para entregar a cliente. E aí Já está todo concluído, todo com acabamento, a base de acrílico. onde a cliente vai colocar essa parte aqui no centro do bolo e essa parte aqui vai ser colocada por trás dele, assim mais ou menos essa mediação, agora aqui nesse lado, para que ele fique parecendo, isso aqui né, essa haste ela vai entrar no bolo, onde até a altura do bolo vai ficar essa parte aqui e vai ficar lindo, quando a cliente mandar para minha foto né, do bolo finalizado, eu mostro aqui para vocês e a nossa produção dessa semana está sendo uma produção muito fofa, eu iniciei a semana fazendo essa fofurice, é um topo de bolo para 15 anos e aqui eu estou no processo fazendo os caixinhos né, fazendo os caixinhos da boneca, a boneca ela está desse jeito aqui né, eu ainda não finalizei a cabeça né, estou fazendo toda a organização da cabeça, já coloquei a maquiagem né, um pouquinho de maquiagem e a parte de trás do cabelo, aí eu vou estar fazendo o cabelo dela de lado e vou estar usando esses caixinhos aqui, que eu vou até gravar o vídeo mostrando como eu faço ele, é bem simplesinho e ele assim para deixar suas peças né, bem caracterizada, que tem criança que tem o cabelo enroladinho, aí você fazer esse tipo de caixinho vai ficar muito fofo e no final eu vou estar mostrando como vai ficar nossa peça, como eu disse ela é uma peça para 15 anos e o primeiro que eu iniciei foi a vela né, a vela ela está aqui secando que é inédito isso para mim, eu estou fazendo pela primeira vez uma vela de biscuit tá, e eu cobri toda ela com essas essas pérolas né, meia pérola, mas eu ainda vou fazer os acabamentos, fazer a colagem final né, porque a cola da da pérola ela não fixa muito bem, aí eu vou estar passando a cola instantânea para finalizar e concluir essas velas tá bom, são duas velas, aqui eu já coloquei o ferrinho que vai pegar nas bases, ok, e aqui a bonequinha e assim eu vou mostrando para você como é que está o andamento, a bonequinha ela vai ficar sentada na base uma mãozinha sobre a outra né, e o vestidinho dela está assim, desse jeito e assim nós vamos continuando com a nossa produção da semana fica ligado aí no vídeo que tem mais coisas fofas aqui nesse mês de dezembro tá, eu vou deixar para vocês aqui, nesse vídeo talvez eu não sei se vai dar para colocar tudo tá, mas qualquer coisa eu vou estar colocando os da semana e depois eu vou e faço um vídeo com as principais do mês tá bom, um beijão e até mais e assim está ficando o cabelo da nossa bonequinha né, eu coloquei essas franjinhas pretas né, para dar um charmezinho no rostinho fiz o revestimento atrás do EVA e agora eu tô adicionando os caixinhos né, um a um modelando, arrumando, para só então estar fazendo a pinturinha do rosto porque a gente pintar o rosto nós precisamos primeiro esperar secar 100% o rostinho da nossa boneca para então estar colando o cabelo e eu preferi primeiro colar o cabelo, deixar ela com o cabelinho todo coladinho para então fazer a pinturinha do rosto e como eu já falei, eu já coloquei um pouquinho de blush e por eu estar pegando muito, mexendo muito nela aí o blush ele já até clareou mais, mas eu vou colocar um pouquinho mais para ele ficar aparecendo bem tá bom, e assim eu vou fazendo tô quase concluindo esse cabelo é só um detalhe aqui atrás ainda que eu quero colocar mais algumas mechas né, aqui atrás assim, essas mechas redondas essas mechas cacheadas para ele ficar bem, bem mais flocadinho e aqui embaixo eu vou colocar mais alguns fios também para ele ficar cheinho aqui embaixo ok, e assim eu vou estar fazendo a pinturinha do rosto para então fazer a colagem da cabeça que no momento a cabeça ainda está solta para facilitar o manuseio da peça, ok e assim ficou o resultado do cabelinho terminei todo ele e ele ficou assim todo cacheadinho e aqui atrás vai ficar assim essa parte que é como se o cabelo estivesse todo penteado para cá e esses cachinhos terem sido feitos de lado, ok colocar aqui na bonequinha para você ver como ela vai ficar na bonequinha tudo assim e agora eu vou fazer a pinturinha do rosto da nossa bonequinha ok, esse é o resultado final do cabelo e agora eu vou fazer o rostinho depois quando eu finalizar o rostinho e fizer a colagem da cabeça aí então eu vou estar arrumando esse cabelo aqui para deixar ele em uma posição legal enroscar, tirar os fios de cola quente que ficou e assim nós vamos fazendo o acabamento na peça, tá bom e você vai ver o resultado final após esse vídeo aqui eu vou estar mostrando para você ela já 100% concluída, ok e esse é o resultado do cabelinho da nossa boneca eu já concluí todo ele e agora eu estarei fazendo o rostinho essa parte da frente eu deixei a franjinha ela lisinha e aqui do lado eu coloquei os cachinhos a cabeça ainda não está grudada porque eu vou fazer o rostinho e esse aqui é o resultado do cabelinho da nossa fofucha da nossa bonequinha que é um topo de bolo eu vou estar concluindo a boneca vou estar concluindo a vela para então estar mostrando para você o resultado final tudo que eu concluir mais que eu adicionar mais a ela eu vou estar mostrando para vocês vou finalizar também a vela que a vela está em processo ainda ela não está concluída mas eu quero deixar somente aqui registrado essa conclusão desse cabelo deu um trabalhinho mas ficou muito lindo e quando eu posicionar a cabeça que fizer todo o processo do rostinho e posicionar ela no corpinho eu vou estar arrumando essa parte aqui debaixo do cabelo eu não vou deixar ela assim à vontade eu vou estar posicionando os fios para que o cabelo fique um pouco também para a frente tá bom? então vamos lá vamos concluir essa lindeza e tchau 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 Tchau